Transporta uma gota de sol Um olhar, um momento, um corpo Uma alma Um alento no mundo, uma chance Tem que saber, respeitar Saber que o amor é pra dar Saber dos escudos Saber que o mundo é como a gente Também tem problema E que o problema, muitas vezes, é a gente E que ter problema é pedaço Alegria é pedaço E que tudo é pedaço Pra se encaixar E saber que o desenho começa com um traço E que o caminho só existe no passo E com o passo na pausa Tem que tomar E beber do aroma E perfumar as flores por onde passar E perfumar as flores por onde passar E perfumar as flores por onde passar